Estamos de volta, hoje é terça-feira, dia do seu direito aqui... Não, hoje é segunda-feira. Gente, a minha cabeça está pirada. Normal. Desculpa, vamos voltar. Hoje é segunda, dia de saúde. Aqui no Falando Nisso, agosto dourado, semana mundial do aleitamento materno. Qual a importância da amamentação? Como amamentar direito? Quem está nos orientando hoje é a doutora Rosângela Araújo, ela que é pediatra e poericultura da Unimed de São José dos Campos. Poericultura é um nome, né, complicadinho. Mas antes da gente falar sobre a amamentação, como é que você, mamãe que está em casa, vai amamentar direito o seu bebê, Luquinha, hoje, gente, vem com um toque que dá água na boca. Eu adoro, adoro, Luquinha. E eu amo também. Aliás, você de casa, eu tenho certeza que também ama pão. E agora tem uma novidade integralmente saborosa da Panko, que você já conhece também, né? É a nova linha de pães 100% integrais. São sete sabores de pães, feitos sem adição de farinha branca, com ingredientes selecionados para levar e bem-estar à sua rotina. Vou mostrar aqui, mostra para mim aqui, diretor. Olha que essa textura é incrível de dar água na boca. Olha. O pão é tão, olha, ele dobra, dobra, dobra só e fica inteiro, porque ele é muito, muito macio, ou seja, delicioso. E o mais bacana também é que nessa embalagem, que ela é transparente, você pode ver a qualidade do pão que você está levando para casa. São sete sabores deliciosos, vou pedir para vocês mostrarem também tudo o que você pode escolher para usar também a criatividade, nas receitas, para variar no seu dia a dia. Os lançamentos são esses primeiros aqui, que a gente está vendo aqui, tá? Castanhas brasileiras, aveia, castanha do Pará e linhaça. Além dos sabores também, que eu já conhecia, 15 grãos, zero, ômega 3 e quinoa. Tudo com o sabor e a qualidade de panko, que você já conhece. Pães 100% integrais a panko, integralmente saborosos e que, olha, já que eu coloquei a mãozinha aqui, Solange, você me dá licença que eu vou comer um pedacinho. Dá um pedaço, reparte. Ah, não, você pôs a mão, não pode, né? Não é? Se você ama pão, você vai amar também, tenho certeza. Então, o legal é que não esfarela, não quebra, né? Muito macio e muito saboroso. Ah, eu já quero passar manteiguinha e comer, só. Manteiguinha da Cooper, tá? Bom, agora a gente vai ver qual a importância, né? Quando a gente fala de amamentação, você fala assim, ah, é só o pediatra que pode me ajudar ou, de repente, na maternidade, a enfermeira, né? Não, tem muito mais que isso. Só que antes, eu quero mostrar para vocês, Igor, deixa de jeito aí as imagens daqueles policiais, né? A gente sabe, coloca para a gente aí a imagem dos policiais, tá aí com você? Aqueles policiais que muitas vezes, né, Luquinha, a pessoa, o bebê engasga, ele faz esses procedimentos que a gente vai aprender aqui também, né? Que, aliás, né, Sol, é um toque que fica para quem está em casa. Se você conseguir correr para uma delegacia, né, Sol, corre, porque eu sei que na hora do desespero a gente acaba nem sabendo direito o que fazer. Vamos aprender hoje? Vamos. Mas também, e eles fazem tão bem e, graças a Deus, são vários casos que têm sucesso, né, Sol? Exatamente. E além da doutora Rosângela, quem participa junto hoje com a gente, corta para três aqui, Igor, é a doutora Cristina Kipmanleit, que é da Unimed também de São José dos Campos, ela que é fonoaudióloga. Obrigada, viu, Cristina, pela sua participação. Obrigada. Muito legal. Aí a gente se pergunta, quando a gente estava marcando o programa, eu falei, mas uma fonoaudióloga e um bebê, né, porque a gente está acostumado a fonoaudióloga só para aprender a inspirar. Fala, né, mas aí o bebê nem pensa em falar ainda. Não é? Como é que a fonoaudiologia ajuda na amamentação? O fonoaudiólogo é um profissional que entende da musculatura do bebê usada para sugar. Então, a amamentação não é um sistema, uma função tão simples assim. É complexo, onde o bebê tem que coordenar sugar, engolir, respirar. Muitos vão conseguir e muitos não. E aí a fonoaudiologia vai entrar para entender a causa de algumas adaptações que o bebê vai apresentar. Então, muitas queixas que a mãe chega e fala, meu mamilo está doendo, está fissurado, o bebê está engasgando, o que está acontecendo, solta toda hora do peito, ou quer mamar o dia inteiro. Então, tudo isso a gente vai avaliar, não como, ou se o bebê suga, mas como ele suga. Isso que é importante. E a gente estava vendo lá uma animação, depois a gente vai voltar para explicar essa musculatura do rosto do bebê, né? Esse processo, o movimento que ele faz, né, doutora? Sim. É um movimento muito específico, que se não tiver tudo, uma maturidade desse sistema funcionando, essa sucção não vai ser efetiva. E aí o bebê, de repente, passa a não ganhar peso, por exemplo. Mas, muitas vezes, pode ser um freio só encurtado, ou muitas vezes uma causa, por exemplo, como um refluxo, uma alergia ao leite, à proteína do leite. Então, tem várias causas aí por trás, onde o fonoaudiólogo vai ajudar nesse diagnóstico, a descobrir a causa disso. Muito legal. Eu sei que tem um teste também que vocês fazem, até a gente tem as imagens, e explica para a gente por que vocês fazem esse teste, doutora, o que ele é? O teste da linguinha. Isso. Esse aqui, colocando o dedinho na boquinha da... Na sucção, na sucção do bebê. Isso. O teste da linguinha, ele ficou como uma lei no Brasil desde 2014, porque foi visto pela fonoaudióloga que fez essa pesquisa, o impacto que tem no desenvolvimento da criança, né? Então, se o bebê, muitas vezes, ele pode até conseguir sugar num primeiro momento, mas depois ele vai criar umas adaptações de movimento, a língua, ela cria várias adaptações que essas adaptações, de repente, não são tão boas. Vai surtir efeitos nocivos no futuro, para alimentação, para mastigação, para fala. E aí, assim, o quanto antes, o mais precoce for feita a intervenção, vai auxiliar nisso. É muito legal. Ela está com aquela carinha. Olha que criança mais linda. Mamãe, cadê o leite que não está entrando, né? Agora, doutora Rosângela, pode deixar as imagens, por favor, Igor? Esse trabalho é feito pela Unimed aqui de São José dos Campos, no NAIS, né? Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho, além de outros, como o teste do pezinho também, né? Certo. No NAIS, que é o Núcleo de Atenção Integral à Saúde da Unimed, desde 2006, esse programa Bebê Unimed, que se chama, que do terceiro, quarto dia, até o quinto dia, sexto dia de vida, Esses bebês que nascem, a Unimed São José, eles vão lá no NAIS, aí eles passam. Fazem o teste do pezinho ampliado, que são 10 exames, passam na enfermeira, né? Que é o teste do pezinho que está vendo. Essa própria enfermeira já pesa, já mede, vê o cotubilical, vê se está amarelinho e vê a pega da mama. E também fazem o teste da orelhinha, feita pelas fontes. O teste da orelhinha é com a audição, que é uma outra coisa. Emissões autoacústicas. Aí, quando a enfermeira vê se o neném, na pega, alguma coisa está errada, ela passa para essas fonos, que essas fonos, além do teste da orelhinha, de serem especializadas mais isso, na audição precoce, no diagnóstico que você fala, elas são especializadas nessa sucção da aglutição, tá? Esse que está almoçando, pode falar aqui. É o teste da orelhinha. Da orelhinha. Ai, que belezinha, gente! Como é que é feito esse teste, doutora? O teste da orelhinha, ele é muito simples, em dolor, rápido, aonde o próprio equipamento emite um som, a cóclea, o principal órgão da audição, recebe esse som e uma parte da energia retorna e outra vai para o cérebro. E essa energia que retorna, o equipamento capta, é como se fosse o funcionamento da cóclea, né? Então, verifica, basicamente, o funcionamento coclear ali, se está adequado ou não. Quer dizer, se a criança vai ter ou se já tem algum problema de audição? Problema, alguma suspeita auditiva. Daí, sim, é encaminhado para o diagnóstico. Ok. Pessoal, a Camila mandou uma perguntinha aqui, diz que a filha dela, Rafaela, tem três aninhos, até mandou uma fotinho, diz que mama até hoje. Diz que tem dó de tirar, mas tem horas que é estressante para ela também. A pergunta para a nossa fona é a seguinte, para a nossa mãe, a criança que mama até mais tarde, ela pode desenvolver algum problema também ou não prejudica em relação a essa musculatura? Não, não prejudica, né? A recomendação é seio materno até dois anos ou mais. Mas aí vai da relação ali da mãe e da criança até onde ela quer levar essa amamentação. Então, o legal é ter uma orientação do como fazer esse desmame, para de repente não ser uma coisa muito impactante, assim, ser gradual e tal. Mas daí é a mãe que vai estabelecer até onde ela quer levar. Ok, então. Bom, a gente já volta com a doutora Rosângela, com a fonoaudióloga também, essa querida que está aqui com a gente, para aprender, né, Luquinha, qual a maneira correta de se amamentar. E linda de ver esses bebezinhos, né? Muito gostoso. Bom, subiu para 10 o número de pessoas mortas e outras 30 feridas após o engavetamento, que envolveu 22 carros na BR-277 em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Foi ontem, por volta das 10h30 da noite, no momento do acidente, tinha uma queimada nas margens da rodovia. A fumaça realmente estava muito forte, a neblina também deixou a visibilidade péssima, baixa, a gente pode até ver nessas imagens, né? E pode ter sido aí o principal motivo para esse engavetamento. Sol, mais um alerta, né? Do que a gente já comentou, das queimadas e também da neblina, né? Profissionais de eventos fazem protestos em São Paulo. Mais informações no próximo bloco, mas aquele momento tão bom de carinho. Isso, aqui é a Maria Fernanda, de Caraguatatuba. Eu queria mandar um abraço para vocês, eu amo falando nisso. Beijo, Solange e Luquinha.